O TEMPO HOJE Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a previsão para esta quinta-feira é de tempo parcialmente nublado a claro sem chuva ao longo do dia em todo o litoral pernambucano, agreste e região sertaneja. Já no arquipélago de Fernando de Noronha, o tempo deve ser parcialmente nublado sem chuva no decorrer do dia. Pela madrugada, os termômetros mediram a temperatura mínima de 19 graus no agreste do estado. As máximas previstas para esta quinta-feira são de 33 graus no litoral e agreste, 30 no arquipélago de Fernando de Noronha e 37 graus no sertão do estado. Para ficar por dentro de mais detalhes meteorológicos em Pernambuco, acesse o site apac.pe.gov.br. Da Agência Rádio C de Notícias, Alexandre Nascimento. Apoio C de Notícias